Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar com manga podre. Não sei o que como muitas pessoas vêm ter distribuções de manga podre, tá bom? Olha só, pessoal, sonhar com manga podre geralmente significa uma oportunidade perdida. Pode ser que você tenha batalhado muito por algo. Quando finalmente foi conquistado, não havia mais como ser aproveitado. Nesse caso, é preciso ter em mente que a vida sempre tem algo novo para nos apresentar. Não se deve viver preso à amargura do passado. Outro possível significado de sonhar com manga podre é um problema no relacionamento amoroso. Se tiver um problema com seu parceiro, com sua mulher, com seu marido, o importante é dar mais atenção a essa pessoa. E também, pessoal, sonhar com manga podre está ligado a problemas de saúde. em outras questões, tá bom? Pode ser que você venha passar por problemas de saúde ou você venha passar por uma situação complicada e difícil, momentos ruins. Você pode vir e estar enfrentando, tá bom? Como dificuldade financeira, problemas de saúde e também alguns problemas em seus relacionamentos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais! Tchau, tchau ! Vamos lá.